Você sabe o que são estilos de aprendizagem? Você sabe que conhecendo os estilos de aprendizagem dos seus alunos, a retenção se torna maior? Meu nome é Alexandre Neves, sou especialista na área de metodologias ativas de ensino e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que são os estilos de aprendizagem e como utilizá-los em sala de aula. Os estilos de aprendizagem foram estudados pelo professor Felder na década de 80, onde ele queria detectar o nível de interação que os alunos tinham com o conteúdo através da recepção, da percepção, do processamento e da organização das informações. Ele criou um questionário que deu o nome de ILS, que seria o índice de estilos de aprendizagem e nesse questionário ele montou 44 questões para os alunos poderem responder e através dessas questões ele dividiu em quatro dimensões. A dimensão de entrada da informação, que seria a recepção, a dimensão do processamento da informação, percepção da informação e organização da informação. Na dimensão da entrada da informação ele queria verificar qual era o nível que existia entre os alunos, os verbais e os visuais, de forma com que ele pudesse observar qual seria a melhor maneira de poder transmitir algum conteúdo, como por exemplo, um aluno que é estritamente visual, as informações chegam para ele de uma forma melhor através de imagens, vídeos, gráficos e símbolos. Enquanto que um aluno que é verbal, a melhor condição seria o que ele ouve e o que ele fala. Essa seria a melhor condição para aquele aluno que ele tem a dimensão da recepção voltada para o lado verbal. Outra dimensão é o processamento da informação, onde temos a divisão entre o ativo e o reflexivo. Nenhum dos dois conseguem aprender na forma da passividade. O ativo, ele gosta de trabalhar em grupo e é um pouco mais experimental, enquanto que o reflexivo, ele é mais teórico e ele trabalha bem até em dupla ou sozinho de preferência. A terceira dimensão é a dimensão da percepção da informação, que está dividida entre o sensorial e o intuitivo, onde o sensorial, ele trabalha muito com detalhes, enquanto que o intuitivo, ele não presta muita atenção a detalhes. O sensorial ainda, ele é muito cuidadoso, porém é lento, enquanto que o intuitivo, ele é rápido, porém ele pode ser descuidado. A quarta dimensão é a dimensão da organização da informação. Está dividida entre o aluno sequencial e o aluno global, onde o aluno sequencial, ele consegue aprender tudo de forma linear, enquanto que o global, ele tem muita dificuldade de aprendizado na escola. Por quê? Todos os conteúdos, eles são baseados em uma forma linear. E aí o aluno que é global, ele tem uma grande dificuldade em poder reter a informação e organizar essa informação a partir dessa colocação do conteúdo na forma sequencial. Sendo assim, é necessário saber como apresentar essa informação para esses alunos, de forma a poder contemplar todos eles dentro de uma sala de aula. E aí entra o uso das metodologias ativas, porque elas favorecem o aprendizado dos alunos em qualquer dimensão, porque elas podem ser utilizadas de uma maneira combinada. E também o uso das metodologias ativas faz com que o aluno pense de uma forma diferente com relação ao aprendizado. Ele passa a ter uma responsabilidade maior com relação ao que ele está aprendendo, ele deixa de só se preocupar em estudar na véspera da prova, e perde aquele medo de pensar só naquela avaliação. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre estilos de aprendizagem, sobre as metodologias ativas de ensino, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica nesse link e vem conhecer o nosso curso. Tenho certeza que você vai gostar, e você vai conseguir implementar essas estratégias, essas metodologias dentro de sala de aula, os seus alunos vão ter um comportamento diferente com relação a tudo isso. Até o próximo vídeo.